Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu gostaria de comentar um vídeo feito pelo deputado federal Merlong Solano do PT, onde ele rebate o senador Círio Nogueira no tocante à privatização da AGES PISA, que eles chamam de parceria público-privada, mas se entrega para uma empresa é uma privatização. Segundo o senador Círio Nogueira, essa privatização ocorreu com muito mais ganhos no estado de Alagoas. Para vocês terem uma ideia, em Alagoas, a outorga do sistema de águas e esgoto renderá 2 bilhões de reais ao Tesouro Estadual. No Piauí, o mesmo processo resultou em muito menos, 162 milhões apenas. O deputado Merlong Solano propõe um debate aprofundado com qualificação técnica. Deve ser mais ou menos como a qualificação técnica com que a AGES PISA foi tratada ao longo dos governos do PT, que provocaram não apenas a sua falência, mas o endividamento catastrófico. Hoje a empresa deve cerca de 2 bilhões de reais. Na fala dele, o deputado Merlong Solano afirma que o senador Círio Nogueira é rico. Muito bem, ele descobriu agora que o senador Círio Nogueira é um homem rico. Descobriu agora que o senador Círio Nogueira é um homem de posses. Me parece que o senador Círio Nogueira, ele nasceu para o Merlong Solano nos últimos dias e nas últimas semanas, quando passou a fazer oposição ao governo Wellington Dias. Porque antes ele não era um homem rico. Desde 2010, que ele está aliado ao PT, ou estava aliado, romperam recentemente, foi o governador que rompeu com ele, que o colocou para fora do governo. Mas desde 2010 fizeram as campanhas de 2010, 2014 e 2018 juntos. E agora o Merlong Solano descobriu que o senador Círio Nogueira é um homem rico. Inclusive, é importante relacionar que o senador Círio Nogueira indicou a candidata a vice na chapa do senhor Wellington Dias em 2014. Por que o senhor Merlong Solano, na época, não disse, olha governador, não aceite a senhora Margarete Coelho aqui na chapa porque ela foi indicada por um homem rico, que é o senador Círio Nogueira. Quer dizer, quando eles perdem o discurso, eles procuram atribuir esse tipo de caracterização nos seus adversários. Eles fizeram isso com o ex-senador João Vicente Claudino em 2014, quando o João Vicente, aliás, em 2010, quando o João Vicente ousou disputar a eleição para governo, depois de ter sido lesado, enganado, pelo então governador Wellington Dias, que lhe prometeu a candidatura e depois negou e deixou que ele ficasse a ver navios, quando ele, coitado, dizia, minha trincheira é a base aliada. Ave Maria, se a trincheira dele fosse a base aliada, ele não era nada em política, como de fato não é. Levou em consideração a fala do rei do balão, evidentemente que tomou para ver. Então eles diziam, olha, não se pode dar o poder político e econômico a uma mesma pessoa. O senhor João Vicente já é senador, para que ele quer ser agora governador? Quer dizer, ele já tinha o poder político e já tinha o poder econômico. Ele não precisava de mais poder político, porque ele é muito rico. A mesma coisa eles fizeram agora com o Ciro. Olha, ele é rico, fizeram com o João Vicente, acabaram com a reputação do João Vicente, com essa história de que ele era rico. Mais rico, eu acho, é o próprio governador Wellington Dias. Basta ver a declaração de bens apresentada por esse senhor à justiça eleitoral. Se aquilo não é ser rico, sinceramente eu não sei mais o que é. Ou então, um simples candidato a prefeito de uma cidade do mais profundo interior piauiense, embora seja uma cidade polo, no caso a cidade de Picos, mas localizada numa região difícil, que é o semiárido, 54 milhões de reais às posses desse cidadão. Rico é o jovem secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que de uma vez só arrecada 36 milhões e 600 mil reais do governo do estado para uma empresa que presta serviços obscuros, obtusos, de uma plataforma eletrônica. Rico é o senhor Filipinho, empresário da noite, dono de banda de forró, que de uma hora para outra acende dentro da república petista no estado do Piauí, ao ponto de faturar em apenas três anos e meio a estratosférica quantia de 58 milhões e 400 mil reais. Se isso não é ser rico, é preciso, gentilmente, que o senhor Merlong Solano redefina o que é riqueza, redefina o que é fortuna, para que a gente possa compreender, afinal de contas, o que é que ele entende por riqueza. Bom, para finalizar, eu queria detalhar aqui essa questão de qualificação técnica e chamar a atenção do nosso espectador para uma caixa d'água que foi construída em união pelo senhor Merlong Solano quando ele era presidente da GESPISA. Aquilo é qualificação técnica. Essa caixa, ela nunca concentrou água no seu interior. Vaza por todos os lados e todos os poros. Qualificação técnica, quem entende, diante das obras realizadas, realmente deve ser o Merlong Solano. Sinceramente, deputado. Coisa melhor, creio que o senhor deve ter para fazer. Discutir a realidade do Piauí, discutir a realidade da GESPISA, não é o seu forte. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, além da notícia.